Fala Bladers, tudo bem com vocês? Aqui é o Dan. E hoje galera, dando sequência à nossa Copa Dan Blader de Beyblade caseiro, temos as chaves C e D. Isso mesmo. Tivemos anteriormente a chave A e B, já concluídas, e hoje teremos a chave C e D. Vamos lá para as regras que são bem básicas. Lançamento para fora da arena, 1 ponto. Spin Finish, 1 ponto. Burst Finish, 2 pontos. As batalhas serão até 3 pontos. O que somar mais pontos vai passar de fase, vai estar na próxima fase do torneio. Claro que esses pontos são acumulados de acordo com as batalhas. Por exemplo, Blader A fez 3x1 na primeira partida e depois fez 3x2 na segunda partida. Então ele ganhou umas 2x3 pontos, acumulou 6 pontos, obviamente ficou no topo da chave e assim, por consequência, conseguiu sair em primeiro colocado. São regras bem simples, quem assistiu o primeiro vídeo da Copa Dan Blader, da chave A e B, já sabe como funciona. Então vamos conhecer os participantes, as chaves C e D e vamos ir para a batalha. Iniciando a chave C, teremos o Ronaldo contra o Drum Blader. Primeira batalha, entra o Luino, entra o Sutton, boa bancada, Luino inclinou, conseguiu retomar equilíbrio. Sutton batendo bastante, será que vai conseguir bater o Luino? Difícil, né? É de giro à esquerda e também está com um driver com prato com giro livre, o que ajuda bastante no lado, no finalzinho da batalha, né? 1x0 Luino Sutton, começa bem, boa bancada, de novo. Nossa, o Luino contra-ataca muito bem. Aparentemente um pouco mais sem gás. Sutton, exatamente. Sutton, caiu. Diante do Luino, 2x0. Luino Sutton, também, boa bancada, vai para cima. Fica sem gás muito rápido isso aqui. E não é o bastante, né? Obviamente, não é. Luino Vitória aqui por 3x0, vitória do Drum Blader. Drum Blader contra Carioca. Primeira batalha. Entra o Luino. Entra o Carioca. Lembrando que é o combo que venceu o combo dos inscritos, que daria vaga direto para a Copa. Uou, boa pancada. Luino Sem gás, hein? Aparentemente sem gás. Só um milagre para salvar o Luino agora. Impressionante. Luino Do Drum Blader. Está surpreendendo, hein? Bater o combo do Carioca na primeira rodada aqui já me deixou cabreiro, hein? 1x0 Luino O Ivron Não tem a vantagem, quase jogou para fora o Ivron No centro, aquela briga interessante, né? Finalzinho de batalha Agora sim, hein? O Ivron empata tudo Estou esperando muito esse combo porque venceu o combo dos inscritos. Mas vamos ver o que ele pode fazer. 1x1 Luino O Ivron O Ivron também tem pontos de impacto com alto recuo, galera. Por isso que ele vem quando ele joga o Ivron para os lados. Mas o Ivron está muito mais inteiro que o Luino. O Luino vai Absolvendo um pouco de energia, claro, né? Porque é um bem de gira à esquerda. E Impact. Luino O Ivron No centro, batendo bastante. Movimentação um pouco estranha também do Luino. O Ivron está mais contida. Contra-atacando muito bem o Ivron. Batendo um pouco mais por baixo. Conclinou um pouquinho. Luino 2x1 Vamos lá. Na vantagem, o Luino. O Ivron É só as pancadas, né? Não tem recuo. Pode sofrer com isso também, hein? Aparentemente, com um pouco menos resistência. Mas o gira à esquerda ajuda bastante o Luino. O Ivron Dois a dois. O Luino. O Ivron. Tudo empatado. Quem pontuar agora... Dependendo de quem pontuar agora, né? Vai mudar muita coisa. Vamos lá. A Luina um pouco mais combateando, né? O Ivron aparentemente mais inteiro. Aquela trocação no centro da arena. Movimentação do Luino. Do Ivron também. Finalzinho de batalha. O Edwron. Do Carioca. Impressionante, hein? 3 a 2. Virou a partida. Encerrando a chave. Carioca contra Ronaldo. Primeira batalha. Entra o Ivron. Entra o Sutur. Vem agressivo. Mas o Ivron é uma pedra, né? É muito difícil bater esse combo. E a resistência toda do Sutur. Vai embora o Ivron fazendo o primeiro ponto. 1 a 0. O Ivron. Sutur. Começou muito bem dessa vez. Pelo jeito não vai ser o bastante novamente. O Ivron no centro. Sutur perdendo toda a resistência. É que o Extreme é assim mesmo, né? Não tem muita resistência porque a ponta é de borracha. Faz o segundo ponto. 2 a 0. Vamos lá, o Ivron. Tá um ponto de bater o Sutur. Sutur. Faz o stall. Vai pra cima. Ok. Vamos frente. Oh! Oh! Overfinish. Lançamento pra fora da arena. Wide Wyvern do Carioca. 3 a 0. 3 a 0. Iniciando a chave D, Vini Blader contra o Bananão Agente. Primeira batalha. Vamos lá, Kerbeu. Entra o bem do Vini. É o... Lune, ó. Começa bem. Boas pancadas. Pode absorver um pouco de energia também. Mas o Kerbeu ficou mais sólido, hein? Ura! Kerbeu. Kerbeu. Vai no meio do Vini. Vem pra cima. Uou! Boa pancada. Voltou. No centro. Kerbeu. Defende muito bem. Vai fazer o segundo ponto. Será? Isso mesmo. Kerbeu. 2 a 0. Kerbeu. Entra o meio do Vini. Vem pra cima. Precisa pontuar. Boa pancada. Não é o bastante, hein? Kerbeu se contra-atacou muito bem agora. E... Terceiro ponto é dele. 3 a 0 para o Bey aqui do Bananão. Bananão. A gente contra o Nefridex. Primeira batalha. Vamos lá, Kerbeu. Lyminex. Boa pancada. Voltou. Novamente. Kerbeu se contra-ataca muito bem, galera. No centro. Lyminex tenta derrubar o Kerbeu. Será que consegue? Bateu por baixo. Conseguiu uma entrada. Vai derrubar o Kerbeu. Não! Kerbeu. Por muito pouco, conseguiu salvar. 1 a 0. Kerbeu. Byminex. Stol. Novamente. Kerbeu no centro. Perde resistência. Não pode fazer isso. Vamos ver. Finalzinho. Kerbeu. Muito tranquilo, hein? Sério. Kim Kerbeu. Kerbeu. 2 a 0. Vamos lá. Kerbeu. 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 Não deu nada para o Kerbeu. Kerbeu. Stol. Ele deu muito gasto fazendo o Stol, hein? Kerbeu no centro. Vamos ver. Tentando encaixar algumas batidas. Kerbeu. 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 2 a 1. Vamos lá. Kerbeu na vantagem ainda. Viminex. Uou. Boa bancada. Stol. Novamente. Desestabilizou o Kerbeu. Kerbeu. Kerbeu conseguiu retomar. Viminex. Vai batendo. Batendo. Tentando desestabilizar o Kerbeu. Kerbeu é forte, hein? Bom contra-ataque. E agora fico na dúvida se foi empate. Pessoal, a batalha anterior do Kerbeu do Bananão e o Viminex do Nefridex foi empate. Vamos lá, continuar. A partida ainda está 2 a 1 para o Bananão. Kerbeu. Viminex. Vamos ver. A batalha está muito boa, hein? Como falou, está muito bom. Kerbeu se contra-atacando na hora certa, mas está cambaleando, hein? A gente vê que o Kerbeu sentiu, hein? Sentiu? Isso mesmo. Viminex. Empata tudo. 2 a 2. Vamos lá. Tudo empatado. Entra o Kerbeu. Entra o Viminex. A batalha aproveita bastante. Boa movimentação. Quase se aprovou o Viminex de novo. Kerbeu se contra-atacando muito bem no centro. Defende muito bem. Repelindo a maioria dos ataques. Ih, é dele! Kim Kerbeu faz o terceiro ponto. De forma muito, até muito incrível e sofrida ao mesmo tempo, né? O Viminex deu trabalho. Encerrando a chave D, Nefri Dex contra Viminex. Primeira batalha. Vamos lá. Entra o Viminex. Uou, boas pancadas. A batalha acaba rápido. Dois drivers do tipo ataque de borracha, hein? Viminex, primeiro ponto. Um a zero. Vamos lá. Segunda batalha. Bem tranquilo ambos, né? Impressionante isso. Olha, ok. Ok, vamos ver. Final de batalha. Dois a zero. Viminex. Ah! Possível última batalha. Viminex roda bastante. Lunar no centro. Ele é muita resistência. Com muita facilidade, né? O Viminex faz o terceiro ponto. Três a zero. O Lunar aqui tem um combo interessante. O Hunter é um driver ok de ataque. Mas eu acho que com o Destroy ou o Charge seria uma escolha melhor que para o Viminex, né? Mas a vitória fica com o Viminex. Chegamos no final do vídeo, Bladers. Segunda parte, né? Da nossa Copa Dumblader de Beyblade caseiro. Chaves C e D concluídas. Tivemos aqui a passagem de fase para o Bey do Carioca, né? Que é o combo utilizando o Ivron Revolve. É um combo bem interessante de resistência, pesado também. E do outro lado, para mim, uma pequena surpresa que foi o combo do Bananão, né? Utilizando um Kerbeus aqui com o Survive. Um driver simples de resistência e conseguiu dar trabalho. Conseguiu passar de fase em um grupo... Em uma chave, perdão. Que estava com o Viminex e o Luinor, né? Achei até interessante essa passagem dele. Resistiu bem contra esses dois carinhas aí. O Kerbeus do Bananão, né? Mas vamos encerrando por aqui. Segunda parte. Chaves C e D concluídas. Temos, mais uma vez, o Carioca e o Bananão na próxima fase do torneio. Agradecendo também a participação de todos os outros. Que, infelizmente, faz parte de qualquer torneio, de qualquer Copa cair, né? Alguém perde, outro continua e assim segue por diante, né? Faz parte de qualquer esporte, de qualquer hobby também que inclui um jogo. Isso é comum, ok? Então, obrigado por todos aqueles que participaram e, infelizmente, vão deixando a Copa nesse momento, beleza? Eu vou indo por aqui. Não esquece, hein? Deixa seu like porque eu ajudo demais aqui no canal. E se inscreve no canal caso não seja inscrito, beleza? Aproveita e comenta pra quem você está torcendo na Copa Dumblader. E fui! E se inscreve no canal.